SENAI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta Processos mecânicos estão sempre ao nosso redor. De um simples tijolo nas nossas casas aos meios de transporte, como bicicletas, carros, aviões, o nosso entorno é resultado de processos de fabricação mecânica. E vale lembrar que as máquinas responsáveis por essa produção também são fruto da fabricação mecânica. Não é à toa que profissionais envolvidos nesse ciclo podem trilhar múltiplos caminhos, como pesquisas de tecnologias, execução de projetos e gerenciamento de manutenção. É sobre essa profissão tão versátil que tem tudo a ver com o nosso passado, presente e futuro que nós vamos falar hoje. Aqui nós chegamos na nossa primeira etapa do processo. Nós recebemos a matéria-prima que já está cortada, ela vai passar por um processo de aquecimento. Após isso, nós temos um robô de transferência, vai pegar essa pressa que está a aquecido e vai trazê-la para dentro da nossa príncia. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vim aqui propor uma situação desafiadora para vocês. Pensando na sustentabilidade do nosso planeta, nós precisamos criar um mecanismo para reduzir a vazão de água nas torneiras. Isso aqui é o aço bruto e ele vai para o torno e é usinado. Para virar esse componente aqui no estado que ele está. Os tecnólogos em fabricação mecânica são profissionais com graduação de nível superior que podem atuar numa ampla gama de empresas. Metalúrgicas, siderúrgicas, montadoras, indústrias de itens variados e ainda no setor de serviços e instituições de pesquisa e de ensino. Considerados os mais versáteis tecnólogos, esses profissionais estão envolvidos em todas as etapas da fabricação mecânica e devem ter visão abrangente, levando em conta questões como meio ambiente e segurança do trabalho. Para conhecermos mais sobre essa profissão, vamos explorar uma das unidades da Eton, que aqui em Valinho, em São Paulo, fabrica transmissões, mais conhecidas como caixa de câmbio, para ônibus e caminhões. A Eton é uma empresa de gerenciamento de energia, uma empresa global, com presença em mais de 175 países, onde foca em ajudar os clientes a fazer um uso da energia mais inteligente e seguro, tanto na área hidráulica como mecânica e elétrica. A figura do tecnólogo é importante para a Eton porque ele alia a experiência com o lado prático de trabalhar na inovação, de fazer uma tecnologia funcionar, o que é para a gente uma figura essencial e crítica nos nossos processos. Para conhecer melhor o papel desse profissional tão importante para a indústria, eu fui conversar com o Luciano. Ele me mostrou que a fabricação mecânica está inserida no nosso dia a dia. Luciano, no nosso dia a dia, a gente convive e lida com objetos variados que a gente nem tem ideia de que vêm da fabricação mecânica, né? Você tem razão. Fabricação mecânica, a gente pode dizer da seguinte forma. Ela está inserida em todos os processos de fabricação de produtos industrializados. Imagine que todos os objetos fabricados pelas indústrias dependem hoje de um equipamento e esse equipamento provavelmente vai ter uma ferramenta específica para a fabricação desse produto. É extremamente importante profissionais qualificados para que possam desenvolver essas ferramentas, para que essas máquinas produzam as peças ou os produtos com qualidade exigida. Para começar, o aço bruto é estocado no pátio. De lá, ele vai para o primeiro processo de conformação dos metais, conhecido como forja. Aqui nós chegamos na nossa primeira etapa do processo. O que nós estamos falando aqui é do forjamento. Essa área é responsável pelo forjamento das nossas peças dentro do processo de produção. Nós recebemos a matéria-prima que já está cortada. Ela vai passar por um processo de aquecimento. Após isso, nós temos um robô de transferência, vai pegar essa peça que está aquecida e vai trazê-la para dentro da nossa prensa. Aqui nós temos mais uma etapa do nosso processo. Primeiramente, a peça já passou pela nossa forjaria e ela está pronta para entrar no nosso processo de torneamento. Um tecnólogo, por exemplo, ele poderia aqui estar trabalhando com o processo de elaboração da programação dessa máquina. Ele estaria inserido nesse contexto do processo industrial na fabricação e aqui, certo? Torneamento de peças. Vou mostrar aqui para você uma peça que já saiu do nosso processo. Então, a gente pode perceber que ela já está com toda a superfície plana e toda no seu esquadro dimensional, conforme o nosso processo exige. É realmente, é uma enorme diferença dessa peça aqui para essa aqui, né? Parece até outra peça. Após o torneamento, a peça segue para a etapa de usinagem. Aqui, a peça lisa recebe cortes, até que se formem os dentes de engrenagem. A próxima etapa do processo aqui seria a parte de tratamento térmico. Mas antes, eu gostaria de mostrar para você a peça no final da operação da nossa máquina. Vamos ver. Então, ela entra assim e sai assim. Perfeitamente. Ela entra dessa forma na máquina e a sequência na máquina é a abertura de dentes da engrenagem. Finalmente, chegamos ao tratamento térmico, que é uma operação metalúrgica. Nesse processo, a camada superficial e a dureza da peça são alteradas, para que ela resista a impactos. Essa resistência é que dá durabilidade ao produto. Vou mostrar para você uma peça que já está pronta. Do estado, então, da entrada que nós mostramos, agora para a peça propriamente pronta. Ela tem uma coloração específica, porque ela passou por esse processo com inserção de carbono. Ela tem uma alteração em sua geometria e, a partir de agora, o próximo passo do nosso processo é a conformação da retífica. Ou seja, nós vamos retificar, transformar essa peça que sofreu pequenas deformações do seu estado, para o estado ideal na nossa linha de montagem. Então, vamos lá dar uma olhada. Vamos até lá. Nessa etapa do processo, nós vamos falar da etapa de retificação, ou seja, retífica. Pós tratamento térmico, nós temos uma pequena deformação das peças. Então, nós precisamos fazer a correção dessa pequena deformação. Desta maneira, ela vai ficar em perfeitas condições, para no próximo processo, que será a montagem, não houver nenhum erro durante a etapa de montagem. Vou mostrar para você aqui uma peça que já passou pelo processo e já está retificada. Você pode observar aqui que ela já passou pelo tratamento térmico e aqui é a parte onde a peça foi retificada em uma máquina de retífica. A nossa transmissão, ela exige um nível de qualidade muito alto. Os clientes nossos são clientes muito específicos e precisam dessa qualidade. Para entregar essa qualidade, a retífica é um passo do processo importante para deixar em conformação a nossa peça para a etapa de montagem. Que seria esse acabamento fino que você falou. Exatamente. Bom, aqui basicamente a gente chegou na última etapa do nosso processo. Ou seja, nós estamos na linha de montagem das nossas transmissões. Então, aqui é o lugar onde se reúnem todas as peças para dar forma à caixa de câmbio. Seria isso? Exatamente, Flávio. Aqui é onde a gente termina o quebra-cabeça. Ou seja, todas as peças chegam e a gente monta a estrutura que vai dentro da transmissão. É a etapa final do nosso processo. Vamos mostrar para você a transmissão propriamente dita montada? Vamos ver ela pronta? Vamos ver ela pronta? Vamos ver ela pronta? Vamos lá? Lógico, vamos lá. Flávia, eu prometi para você e trouxe aqui para você a nossa transmissão pronta. Bom, Luciano, muito obrigada por tudo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Fico muito feliz de ter passado o dia com você. E aí, se identificou com o universo da fabricação mecânica? Se automação, robótica e novas tecnologias são temas que instigam você, a graduação tecnológica em fabricação mecânica pode ser o caminho ideal. Só não deixe de procurar uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Combinado? Nossa jornada pelos caminhos da fabricação industrial nos trouxe até o Senai Roberto Manji, aqui em Campinas, onde uma turma de futuros tecnólogos está se preparando para conduzir um trabalho prático de projeto, protótipo e produção de peça industrial. Tudo a ver com o que o mercado de trabalho reserva para esses profissionais. Mas antes de conhecer os alunos, nós vamos conversar sobre o curso e sobre a profissão com quem entende muito do assunto. O tecnólogo, ele vai ter a função do especialista. A contratação desse profissional, ela tem que ser muito precisa, pois quando a empresa busca esse profissional, ela quer então atacar aquela área específica de necessidade que ela tem. Ele vai trabalhar com todos os projetos mais complexos do planejamento e controle da fabricação dessas ferramentas. Ele vai sair com uma formação bastante sólida em desenho computadorizado, em programação de usinagem ACNC e todo o planejamento e controle dessa fabricação. Para entender mais sobre essa profissão do futuro, eu fui conversar com Everaldo. Ele é docente da Faculdade Senai Roberto Manji. Professor, eu estou impressionada com o tamanho e a quantidade de máquinas que eu estou vendo aqui. Todo esse plantel que você está vendo são para os nossos cursos, inclusive o nosso tecnólogo em fabricação mecânica. E como se forma um tecnólogo? O tecnólogo é um curso de nível superior com duração de seis semestres, ou seja, três anos. Todo esse tempo, o aluno permeia desde a fundamentação teórica até e principalmente a prática, onde ele vivencia toda a condição que ele vai encontrar no mercado de trabalho, ou seja, nas indústrias que ele está sendo preparado. E qual é o perfil do aluno que busca esse curso? É aquele jovem que estava no segundo grau, que acabou de se formar. É aquele um pouco mais idade, que está na indústria e quer se especializar, quer buscar um nível superior. Se reciclar. Sem dúvida. Ter um conhecimento mais primorado na área tecnológica. Ele vem até a escola, faz o curso de tecnólogo em fabricação mecânica, onde ele vai ter uma vivência na indústria apropriada e próxima da realidade que ele encontra aqui na escola. E depois que o aluno se forma, qual é o caminho que ele pode trilhar, que tipo de áreas ele pode atuar? Desde a indústria automobilística, a indústria de linha branca, a indústria de brinquedos, ou seja, qualquer indústria que tenha conhecimentos que ele vai ter aqui no nosso curso. Para você ter uma ideia, nós temos aqui o que o nosso aluno vai estar vivenciando no mercado de trabalho, ou seja, o nosso aluno, ele vivencia desde o projeto lá do produto, o projeto da ferramenta, e desde a execução da ferramenta, gerenciando todos esses recursos e planejando, de forma a esse produto chegar no dia a dia para toda a comunidade. Você desenha, né? O aluno desenvolve a peça, aplica ali e a máquina vai criar a peça. Correto. O aluno projeta essa peça no CAD, converte ela numa programação CAM, traz para a máquina, baixa essa programação na máquina, ou faz isso via online e faz a usinagem da peça. Nesse laboratório, o laboratório de metalografia, vai fazer com que o aluno possa buscar todas as propriedades que tem no material e trazer essas propriedades para o que mais vai ser aceitável dentro da ferramenta, ou seja, dentro de onde aquele produto vai ser trabalhado. Um exemplo é a máquina de tração. Ela é responsável por testar a elasticidade e a plasticidade de uma peça. Ou seja, depois de submetida a uma carga, a peça deve retornar ao seu estado inicial sem defeitos. Outra máquina igualmente importante para o processo, testa até onde os materiais resistem a impactos. Nossa, professor, eu estou impressionada com a diversidade de conhecimento que o aluno tem que ter, né? Que ele aprende aqui no curso. Sem dúvida. Nesses seis semestres que ele fica no curso de Tecnólogo em Fabricação Mecânica, ele tem um conhecimento muito diversificado. Inclusive, eu preparei uma situação desafiadora para que eles possam vivenciar todos esses conhecimentos e aplicar e a gente poder ver o produto lá final. A turma de futuros tecnólogos em Fabricação Mecânica aqui do Senai vai trabalhar como se estivesse em uma indústria de verdade. Esse é o dia a dia da graduação tecnológica. Diante de um cenário de crise hídrica, os alunos irão desenvolver uma medida de uso racional de água. O desenvolvimento de um redutor de vazão do projeto ao produto final. Desafiador e totalmente alinhado com importantes questões da sociedade atual. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vim aqui propor uma situação desafiadora para vocês. Pensando na sustentabilidade do nosso planeta, nós precisamos criar um mecanismo para reduzir a vazão de água nas torneiras. E para isso, vocês vão ter todo o apoio meu e dos professores do curso, para que vocês possam executar esse projeto. Ok? Ok. Todos prontos? Sim. Então, mãos à obra. Vamos lá, vamos lá. Vamos, certo. Então, pessoal, vamos dividir as tarefas. Um grupo vai projetar a peça aqui e outro vai ficar responsável pelo molde também. O que mais me atraiu no curso de tecnologia é justamente poder entender o processo de criação de um produto. Eu consigo gerenciar um produto do início até o seu final. Aqui é por onde o material vai passar. Isso. Certo? É o diâmetro do canhão ali, da ponta do canhão. A largura da parede aqui é um milímetro. A largura da parede é um milímetro e aqui é um 43. Tem um software que a gente usa de desenho, baseado no que a gente precisa e nas medidas que a gente já tinha, que eram as medidas da torneira, a gente começa a desenhar, desenvolver o produto. Que é o produto final. Eu fiquei responsável pelo modelamento da ferramenta que vai fabricar o produto, que seria o molde. Posicionar a peça aqui mesmo? Onde você acha melhor? Aí tá bom, né? Certo. Tá o produto prototipado? Vamos dar uma olhadinha no projeto do produto aí? Feito, aqui tá tudo pronto. Tá tudo na medida. E a montagem do molde? Como que a montagem tá pronta? A montagem tá pronta, eu encaixo, perfeito. Confere a contração do material. Ok. É isso mesmo. É, a simulação tá aqui na tela, gente. Perfeito. Fazer a simulação, aqui vai ser a surforação que vai passar na torrelação. Agora vamos comprar a máquina. Vamos pra máquina. 50% do curso é tecnológico, porque ele tem bastante software de desenho, a parte de CAD-CAM, das máquinas de centro de usinagem. Toda a parte de fabricação tem a parte do software envolvido. Professor, tô vendo que tem várias etapas, né? Sem dúvida. E agora, qual é que eles estão fazendo? Agora eles vão efetuar a montagem desse molde, correto? Depois colocar na máquina, pegar o plástico, já que tá no estado sólido, aquecer ele e injetar na cavidade lá que foi feito. Vai fazer o resfriamento e depois vai obter o produto. E aí, com esse produto, nós vamos validar pra verificar se houve a redução da vazão ou não. Maravilha! Agora é a conclusão do trabalho, a injeção do produto. Aqui o nosso produto. Pessoal, vocês estão de parabéns. Vocês tiveram um dinamismo, trabalharam em equipe e acredito que o projeto, o do produto, esteja pronto. Concluímos a injeção, Geraldo. Tá aqui. Flávia, vamos testar então? Vamos lá, professor. Eu vou abrir a torneira, você cronometra o tempo e o volume? Perfeito. Peraí, vamos botar aqui o cronômetro. Um, dois, três e já! Ok? 10 segundos e 51 milésimos. Ou seja, quase 11 segundos, um litro. Um litro. Vamos ver nesse outro agora, pro redutor? Vamos lá, vou zerar aqui o cronômetro. Um, dois, três e já! Para! Olha, 10 segundos e 51 milésimos. Cravei igual, hein, professor? Cravou. Aqui a gente tem 700 ml de água, ou seja, uma redução de 30%. Acredito que eles fizeram um excelente trabalho. Parabéns, gente. A equipe está de parabéns. Parabéns, gente. Eu enxergo como uma profissão de futuro. Hoje em dia, tudo que a gente faz, a maior parte dos seus produtos ao seu redor, tem um... Tem um material plástico nisso, entende? Então, acredito que isso tende a crescer. A fabricação mecânica é mesmo uma área dinâmica, que exige versatilidade e criatividade por parte do profissional. Mas isso a gente já viu que os alunos do Senai têm de sobra. A empresa Âncora produz aqui em São Paulo sistemas de fixação, fundamentais para o setor da construção civil. Você vai ver já já a atuação do tecnólogo em fabricação mecânica nesse desenvolvimento. Mas antes, vamos fazer uma breve viagem ao futuro da indústria de fabricação mecânica. Nos próximos 15 anos, diversos dispositivos poderão atuar tanto sozinhos como em conjunto com outros controladores. Parece complexo, mas o conceito é justamente simplificar e distribuir inteligência. Isso significa que cada componente de um sistema mecânico será responsável pela gestão de parte do processo e, ao mesmo tempo, poderá atuar com outros dispositivos para otimizar toda a produção. Por trás dessa proposta está o conceito de divisão de energia e de memória de processamento. As redes de informações serão fundamentais nessa proposta, assim como dispositivos de segurança. Os mais tradicionais na fabricação mecânica, como cortinas de luz, tapetes e travas, continuarão a existir. Mas as peças utilizadas serão menores e mais integradas ao design das máquinas. Essas tecnologias abrem mil possibilidades para a fabricação do futuro e terá um forte impacto em tudo aquilo que consumimos. Podemos aguardar por produtos mais funcionais, eficientes, com mais durabilidade e menor custo. Só resta aguardar que a evolução está por conta dos profissionais da fabricação mecânica. A Ancora é uma empresa de sistemas de fixação para a construção civil. Estamos há 25 anos no mercado, na fabricação e comercialização de fixadores. O tecnólogo é algo novo para a gente, é algo que está sendo muito positivo. Hoje nós temos uma pessoa que é responsável pelo setor da ferramentaria. Tem ampliado muito a linha de visão. A gente tem conseguido até desenvolver coisas que antes eram em traves. Conseguir ter uma visão mais ampla e a própria motivação do profissional. A maioria, eu percebo que a fabricação industrial é muito ligada ao que você constrói em termos de moldes, matrizes, para construir outras coisas. Então, ela está mesmo na origem. O ferramental que vai transformar a matéria-prima na peça final. E o que a sua formação contribui, te ajuda no seu dia a dia? As disciplinas que eu tive, que eu aprendi, eu consigo aplicar diretamente no que eu faço. Na área de projetos, cálculos, na parte de usinagem, dentro da ferramentaria. E todo esse processo, a minha formação contribui. E aqui na Ancora, o que vocês produzem? O que você contribui para ser produzido aqui? A minha parte é desenvolver o ferramental para fabricar o produto e acompanhar o processo de fabricação dessas ferramentas. Aqui é o setor de projetos, é onde nasce toda a ideia, a modelação do produto e das ferramentas. Para depois ir desenvolver na linha de produção. Daqui ele vai para a ferramentaria, depois disso que ela vai para a produção. E aqui nessa área você atua bastante? Você está aqui sempre na área de desenvolvimento? Eu comecei como projetista e agora eu supervisiono e coordeno toda essa área de projeto junto com a área de ferramentaria. Então a formação de tecnólogo te deu essa possibilidade também, de você evoluir dentro da indústria que você já estava? Suporte para desenvolver e aperfeiçoar. Depois do projeto pronto, finalizado e aprovado, o desenho vem aqui para o torno, que faz parte do processo da peça. E através do desenho ele usina a peça. Então isso aqui é um componente da matriz. Isso aqui é o aço bruto e ele vai para o torno e é usinado. Para virar esse componente aqui no estado que ele está. Isso. O que seria a matriz? É a ferramenta que dá formato ao produto. E a gente pode dar uma olhada? Vamos ver a matriz finalizada. Aqui é a matriz já pronta para ir para o processo de fabricação. E o interno dela tem a modelagem da peça. Agora vamos ver essa matriz sendo aplicada na produção da fábrica? Vamos lá! Depois dele montado, é colocada a matéria-prima, a máquina corta e nos estágios eles vão sendo deformados. E até chegar na forma final e virar essa peça aqui que você está vendo. São essas peças. Aquelas peças que a gente viu sendo confeccionadas são o molde para esses cones. E depois que está pronto esse cone, já vai direto para o mercado? Não, ele precisa passar por outras operações. Ela é montada e é testada. Aí vai para a qualidade, para ser feito os testes de aplicação, ensaios de tração, conferência dimensional. Esse é o nosso setor de qualidade, onde são realizados os testes para a aprovação final do produto. Como nós vimos lá embaixo na linha de produção, a gente tem vários tipos de chubador, mecânicos, químicos, outros formatos, e cada um tem uma aplicação específica. E são feitos alguns testes de aplicação e arrancamento para validar o produto. Para ver a resistência. E você como tecnólogo, você acompanha também os testes, caso tenha que fazer alguma mudança no departamento de projeto ou de execução das peças? Eu acompanho todo o processo até a qualificação final do produto. Se tiver alguma divergência, talvez precise de uma correção no ferramental ou no próprio processo para a peça sair perfeita. A Mauri, todas as suas explicações foram esclarecedoras para que a gente entenda mais sobre esse universo da fabricação mecânica. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada. Espero ter contribuído e mostrado o universo da fabricação mecânica e despertar interesse nessa geração que vem vindo para seguir essa mesma profissão. Hoje descobrimos que o campo da fabricação mecânica é um universo a se explorar. Afinal, o processo está presente em diversas utilidades do mundo contemporâneo. Vimos também que essa é uma profissão bastante versátil e que está presente em todas as atividades industriais. Nos vemos no próximo programa com mais uma profissão que tem tudo a ver com os dias atuais. Uma parceria Senai, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria. Tchau. Tchau.